Muito bem, voltamos a falar a respeito do caso do anestesista. Presta atenção aqui na informação até o final, porque o assunto é polêmico. A vítima que aparece nas imagens disse que vai processar o hospital, porque a equipe de enfermagem já sabia do que estava acontecendo e não interrompeu o ato. Preferiu gravar o vídeo. O advogado da vítima acredita que foi negligência do hospital e por isso vai tomar as medidas jurídicas cabíveis. O vídeo inteiro que mostra o médico cometendo o ato contra a paciente tem uma hora e meia de duração e só foi visto pelos enfermeiros quando terminou a cirurgia. O crime aconteceu já no fim da operação, com o acompanhante já fora da sala de parto e a equipe médica ocupada com os procedimentos finais. Era a primeira vez que a equipe médica trabalhava com Giovanni. Outra enfermeira disse à polícia que o anestesista estava em pé perto da cabeça da vítima com o órgão genital ereto e que Giovanni Bezerra na mesma hora fechou o capote, que é aquele pano azul. Então fica claro nessa declaração que as enfermeiras já sabiam do que estava acontecendo. Após os dois partos, a equipe de plantão de enfermagem se organizou para descobrir exatamente o que estava acontecendo e produzir provas. Essa foi a justificativa para a gravação do vídeo Produção de Provas. A prisão do anestesista foi feita no próprio hospital em flagrante na sexta-feira, dia 15. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade, portanto se inscreva para você não perder nenhuma informação. Queremos saber a sua opinião a respeito da atitude das enfermeiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho